U U U U U U U U Mas que eu controle a situação sempre U U U U Empulgação ou coragem? Empulgação ou coragem? Esse é o DJ Moku A frente da sacanagem Empulgação ou coragem? Empulgação ou coragem? Esse é o DJ Moku A frente da sacanagem É cor, é cor, a noite inteira Ela estuda apaixonada É cor, é cor, a noite inteira Ela estuda apaixonada Vem, 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 vem O DJ, o DJ Bocão Famos o Picard Trigger Vem, 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 vem O DJ, o DJ Bocão Famos o Picard Trigger invas leira Sh Sync Chulub chaca Chulub chaca É empulgação ou coragem? É empulgação ou coragem? Esse é o DJ Moku A frente da sacanagem É empulgação ou coragem? É empolgação ou coragem Esse é o DJ Bocão Na frente da sacanagem É cura a noite inteira Ela estuda apaixonada É cura a noite inteira Ela estuda apaixonada Vem, vem, vem O DJ Bocão Famoso pica de trigo Vem, vem, vem O DJ Bocão Famoso pica de trigo Pra mim você é o mais pica danado